Mariano, qual foi a sua emoção? Filha no seu filho aí hoje, como é candidato a prefeito de Spombau? Quis Deus, repetir a história, Pedro é um jovem, mas estrelas não morrem, sonhos não se acabam, e Pedro hoje está para continuar uma história que lá atrás, o pai dele começou e não pôde concluir, e ele cresceu com o sentimento de justiça social, com o sentimento de fazer o bem ao povo. Pedro sabe o que é a pobreza, Pedro sabe quais são os problemas da cidade. Tchau, tchau.